Sabe por que a vida de muita gente não anda? Porque ao invés de resolver os problemas dela, está tomando conta da vida das pessoas. Você pode perceber, toda pessoa que fala mal de você, a vida dela está travada. Toda pessoa que vive falando mal da vida dos outros, a vida dela não muda. Até porque da maneira que ela julga, ela será julgada.